E você é meu convidado agora especial para conhecer o Centro de Inovação do SESC, acabou de inaugurar. Com o propósito de mostrar que tecnologia pode ser acessível para todos, os serviços do Centro de Inovação Sistema de Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho foram apresentados a empresários da indústria e autoridades. Nós estamos inaugurando hoje o Centro de Inovação do SESC em Gestão de Sistemas. O que é esse centro? Qualquer empresa do Mato Grosso do Sul ou do Brasil, ele pode trazer uma demanda para a gente de alguma solução que ele precise dentro da empresa e que ainda não tenha no mercado. Idealizado para desenvolver soluções aos problemas da indústria relacionados à gestão da saúde e segurança, a FEMES Inova apoiando empresas em nível nacional. Nossa especialidade vai ser propor soluções inovadoras com tecnologia para atender a indústria na gestão da saúde e segurança do seu trabalhador. De que forma? Conduzindo produtos e serviços que vai permitir ao empresário fazer gestão da sua força de trabalho, o quanto que esse trabalhador está cometido por doenças que são originadas naquele ambiente de trabalho, a possibilidade de a gente fazer uma atuação de intervenção para diminuir falta desse trabalhador no dia a dia, nessa indústria, fazer um plano de ação para essa indústria organizar todo o atendimento às normas da legislação trabalhista, às normas regulamentadoras. Enfim, é um trabalho que a gente vai estar sendo feito aqui para ser parceiro da indústria do Mato Grosso do Sul e do Brasil. O Centro de Inovação do SESI no Brasil, que são oito, integra um compromisso do sistema indústria de trazer projetos e propostas que tragam resultados. Dessa forma, o sistema está preparado para atender empresa a empresa, construindo a solução. Nós precisamos inovar, não só para a produção, mas também para a segurança do trabalho. A legislação mudou, o Brasil vem mudando. Nós precisamos, cada vez mais, trazer a inovação para dentro das empresas e em todas as áreas. Então, é nesse avanço que é importante para todos nós, industriais. O ministro do Trabalho, Elton Iomura, elogiou a iniciativa em Mato Grosso do Sul e afirma que meios como esse são muito importantes para o Estado e para o Brasil. Aqui em Mato Grosso do Sul, muito feliz fico em saber que esse Estado foi escolhido para desenvolver ações, tecnologia na área de saúde e segurança do trabalho. Certamente, o produto das inovações que serão geradas aqui vão significar menos acidentes, menos afastamentos, menos mutilações, óbitos, menos gastos previdenciários e famílias sadias, saudáveis, com um trabalhador pronto para entregar o seu suor para o desenvolvimento desse país. Parabéns ao Mato Grosso do Sul por todos os resultados que vêm obtendo. Vale lembrar que esse centro de inovação é tão importante para o Estado do Mato Grosso do Sul como para todo o Brasil, como o próprio ministro do Trabalho enfatizou. Festa de eventos Festa de eventos Tchau.